O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos abrir a caixinha aqui na conta do Deckzera, pô. Ganhou o sorteio bizenal dos bits. Uma caixa de R$ 380. Vamos lá, clã. PicPay, cupom CALVO, 30% de bônus. R$ 300. R$ 300 vai virar R$ 390, porque o cupom CALVO dá 30% de bônus. E let's bora. Está lá o Deckzera. Sortei. Tem nem pensado às vezes? É certeza que você vai ganhar uma faca. Uma faca é fato. Manda bala, Saulinho. Deckzera mandou no AZ diretão, mané. Já estou triste pelo meu Corinthians. Não tem como ficar pior. Ah, Deckzera, tem. Tem como ficar pior sim. Ah, ele é maluco. Tem! Peroquei esse peroquei no Profit, porra. Depositamos R$ 300 na conta dele e R$ 300 virou R$ 350. Ah, Saulo, foi a lá Profitão. R$ 50 de Profit, pô. Deckzera, qual que você quer aí, irmão? A luva, Saulinho. Pega a luva. Ah, God. Aí, a Mogu é legal. Ele quer a luva. Ah lá. Vai vir uma Minimal Air. Ótima escolha. Essa USP aí de 60 e poucos DOL. Essa aqui, ó, de 72 DOL. Ela vai vir bonitona, não vai vir não? Fé. Ah, brinca muito, pô. Deckzera, a próxima vez que você ganhar sorteio, nós vai atrás dela, fechou? Ela vai vir bonitona, mano. R$ 70 vai vir bonitona. Ó, guys, nós depositamos R$ 300 na conta do Deckzera. Ui, o Profit foi bom. R$ 2.295, R$ 422. A gente depositou R$ 300 pra abrir a caixa. A gente abriu a caixa de R$ 390. E é certeza, veio uma faca, não é uma caixa arriscada, né? Veio uma faca fade, trocamos pela luva. A luva vale R$ 2.295, uma Mogu Minimal Air. Vamos ver ela aqui dentro do jogo, como é que ela tá. Olha. Bonitona, hein, Deckzera? Kit pra CT tá online agora, agora tá, irmão. Parabéns, Deckzera. Acesse go.net e cupom calvo. 30% de bônus no seu depósito. Agora eu vou sortear alguém aqui do chat pra nós tentar fazer a good, hein? Mano, eu vou tentar ganhar essa USP azul pra alguém, só pra ver como é que ela vai vir. Quem ganhar vai tá larical da Deckzera. Vai pegar a USP antes dele, foda-se. X2 Gabi. Vamos lá, clã, vamos depositar aqui na conta do X2 Gabi. R$ 100, R$ 100 vai virar R$ 130. Que fé. Mano, eu vou tentar pegar aquela USP de 80 doll aqui pro menino. Será que não vai pegar ela com 3 doll? 3 dollzinha assim? Bora, guys. Aqui a gente não tá nem pedindo muito. A gente tá pedindo uma USP Royal Blue. Nossa, R$ 96, mano. Não é precisar do R$ 97. Quanta agressividade, né, mano? Ah, paga! Pagou! USPizada Royal Blue. R$ 73. Nós depositamos R$ 100. Então, gastamos R$ 15 do saldo real e ganhamos ela. Claro que também gastamos o bônus de R$ 30 que entrou por causa do cupom CAOL. Mas, do saldo real mesmo, a gente gastou R$ 15 e ganhamos a USP de R$ 73. Agora, R$ 85, my friend. Eu vou em busca de uma luvinha aqui, irmão. Na chip Glove Mini. Vem, Deus. DJ. Nova de fábrica Royal Blue. R$ 405. Uma bela de uma USP que eu, se fosse minha, colaria pelo menos 4 adesivos dourados nela pra simular uma souvenir. Porque azul escuro com dourado fica uma combinação realeza, né? Linda. Aqui nós tá pela luva, mano. Travou, 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 travou. Voltou, voltou. Travou porque pagou. Travou porque pagou. Toma, faca. É. 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 Porra, mano, é pior que eu nem me arrisquei muito, né? Eu vim nas caixinhas safe pra caralho. Ah, faquinha de merda. Caralho, é só falar faquinha de merda que aparece uma navaja na tela? Caralho, o CS Cigonete tá tirando onda mesmo, né? Agora o que vai ter de inscrita abrindo essa caixa gritando? Vem, faquinha de merda! É brincadeira. Não tá disponível ela não. Fazer o seguinte, pegar uma luva na moral pra ele aqui, pô. Toma, o Cider pega uma AK. Tô sem. Com esses 90 dólar aqui, você prefere que eu pegue uma AK? Não, quero a luva agora. Não, ele quer a luva agora. Ele quer a faixas, velho. Ele não quer mais AK nenhuma, não. Mano, a gente tem as caixas gratuitas. A gente vai abrir as caixas grátis. Certo, 8 dólar. Qual AK47 dá pra ganhar com 8 dólar? 4 tiros de 2 dólar nas imóveis AK. Depois me agradece. Ah. Se pagar é lucro. Se não pagar, vai acontecer como se a gente tivesse dado tiro, então. Deitou. Deitou pra caralho. Mas tá bom pra caralho, guys. E nós depositou 100 dólar pra ele. E ele é corintiano firme mesmo. Coração de corintiano tá apanhando igual bunda de... A gente profitou pra ele, ó. Foi essa USP de 405 reais, mais a luva de 548 reais. 953 reais. 175 dólares. A gente depositou pra ele 100. Foi um profite bem honesto. Então, dois inscritos que depositamos agora em sequência. Os dois saíram com profite. É isso que importa. sgol.net, cupom CALVO, 30% de bônus pelo depósito. XAMB! I've been on go since a kid. Now I got house full of kids. Where I get one of you sick. Keep making that money flip. I've been on go since a kid. Now I got house full of kids. Where I get one of you sick. Keep making that money flip. Way up.